Tudo bem com você? Ontem nós fizemos um vídeo para comentar a fala do presidente da República em frente ao Palácio da Alvorada, quando ele se referia à operação da Polícia Federal que aconteceu no dia antes, na quarta-feira, contra os fundamentalistas bolsonaristas que espalham, que disseminam fake news contra as instituições do país, fundamentalmente contra o STF, o Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal fez uma grande operação em vários estados brasileiros, incluiu no grupo dois empresários, deputados federais e estaduais e a galera barra pesada de sites e canais no YouTube. Pois bem, o Bolsonaro no dia seguinte, para variar, fez ameaças contundentes à democracia brasileira, ameaçando fechar o regime. O Eduardo Bolsonaro, numa live com aquele grupelho, o Alain, o Olavo, a Kiss, aquela deputada federal bolsonarista radical do Distrito Federal, o Eduardo também ameaçou a democracia brasileira, o filho do presidente. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, mas principalmente da reação do general Santos Cruz. Antes, eu quero pedir o teu apoio. Inscreva-se, compartilhe, dê o gostei em nossos vídeos e, se puder, seja membro do Resistência Contemporânea. Como é que você se torna membro aqui do projeto? Você clica no botão, ao lado do botão de inscrever-se, seja membro, abra, escolha um valor e contribua. O Brasil está vivendo um cenário político preocupante. As pessoas que sabem da importância da democracia, mesmo essa democracia, essa jovem democracia brasileira, essa frágil democracia brasileira, sabem que ela foi conquistada a duras penas. Centenas de pessoas deram suas vidas para que ela surgisse no horizonte do nosso país. Centenas de pessoas foram torturadas, foram presas, foram exiladas, foram maltratadas. Ainda hoje, o Brasil, muitas famílias no Brasil choram a perda dos seus entes queridos. Muitas famílias, inclusive, nunca conseguiram de volta os restos mortais que a ditadura militar brasileira, de 64 a 85, mas principalmente a partir de 68 com o AI-5, provocou no país. Uma perseguição brutal, com prisões legais, com torturas e com assassinatos. O Estado, o Estado atacando seus adversários. E é isso que o Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro querem de volta. O general Santos Cruz, ex-ministro de Bolsonaro, foi para a imprensa e rechaçou o golpe. O general Carlos Alberto Santos Cruz, que foi ministro de Bolsonaro e acabou demitido após pressões do Gabinete do Ódio, liderado por Carlos Bolsonaro e composto pelo guru Olavo de Carvalho, publica importante artigo nesta sexta-feira em que deixa claro que as Forças Armadas não irão embarcar no golpe convocado por Jair Bolsonaro, que ontem disse que não vai mais cumprir ordens judiciais com o seu Acabou, porra, e por Eduardo Bolsonaro. Então nós vamos colocar o link aqui para vocês na descrição desse vídeo, para você ler, tá certo? O texto do general Carlos Alberto Santos Cruz. Para terminar, eu quero comentar o seguinte. O Estadão, que é um jornal da ultradireita conservadora brasileira, da direita conservadora brasileira, também fez um editorial pedindo que, solicitando que os militares com juízo, tá certo? Cobrem do governo, do poder executivo, do governo Bolsonaro, moderação ao falar, né? Estadão cobra em editorial que militares contenham o golpismo de Bolsonaro. Olha que o Estadão ajudou a derrubar a Dilma Rousseff através de um golpe. Mas eu quero comentar o seguinte, bem rápido, para a gente terminar. Esse texto do general Carlos Alberto Santos Cruz é muito importante. E mostra, talvez, aquilo que eu defendi no vídeo de ontem, no último vídeo de ontem. As forças armadas não irão embarcar, como um todo, como um corpo, como instituição, nesse golpe que o Eduardo Bolsonaro e que o pai, presidente da República do Bolsonaro, estão defendendo. Tá certo? Então, muito boa essa fala. Eu li o texto por completo. Ele é longo. Por isso, vamos colocar o link aqui, para você ler e tirar as suas próprias conclusões. Agora, comente aqui. Coloque aqui o seu pensamento, a sua ideia, para a gente debater. Paramos por aqui. Muito obrigado. Inscreva-se, compartilhe. Dê um gostei em nossos vídeos. E seja membro do Resistência Contemporânea. Até mais.